Olá, pessoal! Olha o que estamos aqui! Bakiru! Vamos dar Bakiru! Mano, eu tava muito afim de jogar esse jogo, muito, muito, muito mesmo. Pra quem não sabe, esse jogo tinha sido lançado pro Switch no Japão somente. Ele é um sucessor espiritual de Goemon. Esseigao Ninja Goemon, um jogo que eu gosto muito de Super Nintendo e de... Nintendo 64. Eu gosto muito mais do Nintendo 64, sinceramente. Aí eles fizeram esse sucessor espiritual que tava preso no Japão. A Spike Tchunsoft falou, não, a gente vai trazer. E eu achei que ia ser só pra Switch. Graças a Deus! E aí pra Steam também! Vamos lá! Vamos lá! Bakiru! Vamos lá. Não tem português, né? Esse é o único problema. Esse é o mundo que conhece com todos. É um pouco diferente do Japão. Os heróis de Controfadas existem, verdade. Os heróis de Controfadas existem, verdade. Os heróis de Kindraro. Os heróis de Controfadas é uma espécie de O mundo é orgulhoso. Os heróis de Controfadas, Os heróis de Controfadas não são animais. Os heróis de Controfadas estão em casa, verdade. Os heróis de Controfadas estão no mundo. Foi o começo de tudo. Tava fugindo o que? De um gato? Tokushima Eu tava obrigado por me salvar lá Eu sou o Sun Do clã Issun Prazer, Sun Eu sou o Elder do Tanuki Bakero é o que te salvou O Bakero é o Tanuki Meu Deus, eu não sabia disso Por isso que ele consegue se transformar em todas as coisas O que acontece? Há uma... Há uma... Mitologia japonesa de que os Guashinins, os Tanukis Eles podem se transformar em outras coisas Eles são... Eles têm o dom da transformação, da imitação Hum... 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 Já aponta com problemas Oráculo Saitaro Calma, Momotaro Tadinho Doce Quem quer que o Lago Spoon Hum... 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 Hum Hum... 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 Um, cara! o corte frontal do biker ainda está formando mas ele é bem atlético quando transformado chamou de burro A gente tem que levar o santo aqui no tarô, e não, volta até a fazer. Ele virou um humano. Ai, que bonitinho. Paradaiko. Eles usam normalmente em festivais, né? Ah, pra purificar o Evil Spirits. Eu quero saber quem faz a voz do báqueiro. Capitinho. O que é que ele mandou? Ah, é o Johnny. Vamos aí. Sim. O que tá me parecendo muito... Meu Deus, eu não consigo achar. Gente, eu achei... Bom, de acordo com o que estão falando... Pode ser... Video games... Não tem... Estão achando quem é. Mas... A maioria das pessoas estão achando que é... Que é... Do Naruto. Bom, enquanto eu não descobrir quem é, vamos ficar com essa mesmo. Mas a voz realmente parece muito com a do Naruto. No Japão. Tudo bem, erabe? Ah, não. Vamos ver a câmera. Tantantantantantantanta-tan. Tantantantantantantantan. Como a Konami é dona do Goemon, a Feelgood teve que refazer um pouco do zero. Tipo, eu tenho um estilo do Goemon. Mas não é o Goemon. illustrate. Eu não acredito. Não acredito. Ah, é o LB? O RB? O RT faz isso aqui. Seja logo por isso. Ah, tá. O RT é pra eu levar porrada. Que loucura. Eu uso o RT, ele teve a bater. Ah, tá. Ah, tá. Ah. 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 Ah... Ah... Colaborar. Ah... Ah, ele vai indo de um para o outro enquanto eu vou fazendo o combo Ah, 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 ah Ah, ah, ah 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 Oh Ah 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 Eu vou colocar um coco. Ah, esse aí é o conhecedor, é o Jimmy Cricket. Meu Deus! Dry Bonito é a palavra mais forte do Jimmy Cricket. Claro! Ok, ele acabou de me dar uma informação sobre... Eu bati neles por bater, eu não sabia se era. Quero com ele. Toma! Ah, ele deixa no chão. Ah, o que é isso? Isso! 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 Ah, nossa! Isso! Não tem como correr, tem. Não! O meu controle vibrou no rúrgito! Meu controle vibrou no rúrgito! Não! Não! Que bom! Um! Não! Um gacha! Souvenir! Tô com o Shima Prefecto Dependente! Boa! Colecionáveis! Meu calo! Eu tenho sérios problemas colecionáveis que eu nunca consigo! Ah, é Bioguardia, o RP! Ah, dá pra repelir! Toma! Que perfeito! Ah, eu tenho o Dodge Roll! Que perfeito! Toma! Isso não significa que eu posso... Ah! Não, pera! Eu tenho que dar um Puppet to Roll! Ah, eu não consegui! Estou tudo bem! Agora foda! Agora foda! Agora foda! O Um lembrão muito... O Kirby, falando nisso, eu não zerei o Kirby. O Kirby, retornou para o Dreamland, eu não zerei. Volta aqui, está passando o que? O Kirby, retornou para o Dreamland. O Kirby, retornou para o Dreamland. Tem uma estátua em uma região remota do Japão, que é um cara mijando, fora do play. Tudo que eu precisava saber, né? Eu usei o ataque forte. Vamos para cá. Agora que eu saí, Tarou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não tenho um reitamento, eu não tenho. Eu vou te fazer isso. Eu vou te fazer isso. É verdade! É verdade! É verdade! Por isso que você vai aprender a se transformar em outra coisa. O nome do Tanuqui. O nome do Tanuqui. O que você vai fazer com o Tanuqui? O que você vai fazer com o Tanuqui? Eu vou te ajudar o Tanuqui! Femge, isso é sozinho! Femge, isso é possível! O que você vai fazer com o Tanuqui. Femge, isso aí vai chegar. Femge, eu não sei. Femge! Femge! Femence. Femce. Eu não sei o que é isso Ok, eu posso usar esse Rengue com um LT. Parece limão, mas não é. Vamos testar. Eu não posso botar. Vamos testar. Eu acho que é aqui. Deu? Ou eu ia perder? Ah, os tanukis também fazem isso. Aparentemente os tanukis fazem igual... Um... 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 O LTRT... Ahhhhhhh Espera, vamos pra lá, vamos pra lá também Não tem como, então vamos pra direita Já percebeu que os assentos em salas científicas não tem encosto pras costas? Isso pra ser mais fácil de escapar se tiver um fogo Agora eu tô começando a perceber porque demorou tanto tempo pra esse jogo vir pra cá Ele tem muita informação japonesa Então acho que... Ah, tem como dar 10 Então acho que o... eles demoraram, né? Tipo... Como é que eles iam traduzir isso tudo? Não, não vou dar... Tá bom Tá bom Tá bom O grupo está meio cortando baixo! Mascote com cara de batata doce. Vamos lá, a mão, cara porrada. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí parampampamparam Vou fazer um cocô aqui 1º de Junho é o Dia Mundial do Leite enquanto 1º de Outubro é o Dia Internacional do Café Se você juntar os dois você tem o Dia Internacional do Café de Leite que é o 1º de Agosto que só... ah não! Não é Internacional não Café com Leite no 1º de Agosto é no Japão Peguei tudo E aí E aí Parampampam E aí E aí E aí E aí E aí E aí Parece que eu vou terminar olha esse gente Vamos terminar essa fase E aí 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 Eu fiquei sabendo que seu avô te expulsou da vila, é verdade? Não, não expulsou A gente pode comprar o que nele? Tem os instantâneos Tem os estoques Instantâneo, aumenta o speed Deve ser por um tempo, né? O estoque, 30 segundos Instantâneo e permanente Acho que eu vou guardar dinheiro para isso aqui Está aqui no estoque Por 30 segundos você ganha um shield Eu estou com... Eu não sei se isso aqui vai... Isto aqui é para sempre? Não, né? O game setting Eu já mexi aqui Muito pequeno de praia Ah... A quebra de melancia Isso é muito japonês, gente A melancia consegue fugir? Isso é muita coisa de japonês O que eles fazem? Eles pegam a melancia no verão Eles pegam a melancia e botam na água Normalmente eles botam na água Do rio que é mais fria Mas funciona também no... Na praia E tentam acertar a melancia para poder quebrar ela, né? Porque a melancia é difícil de quebrar Ai, filho da mãe Prove no... Pega! 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 Não tem nada aqui. Bom, parece que não tem nada, né? Bom, 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 bom Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu perdi, hein? Não sei pra que tem três, se eu posso, se eu posso pegar uma delas, eu... Tá maluco, rapaz? Eu tô com um espelho aumentado, mas eu não sei por quanto tempo. Eu não sei se é pra sempre. Ai, uma melancia amarela. Não é melão. Pode ser um melão japonês, né? Eu tô até agora pra achar um cocôzinho, até agora eu não achei ele. Vai fugir não. Vai fugir não. Vamos lá. Peguei todos eles por trás. Eu tô com uma melancia amarela. 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 Vai fugir não. Eu tô com uma melancia amarela. O que é isso? Toma! Pode sair daí! O que é isso, safado? Não deu nada! Espera, a gente vai salvar alguém. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso! Eu que o que é isso? Ok, eu vou pegar. a gama Ah, como um pagamento por terem salvado a irmã dele, ele vai tentar ajudar no máximo que puder Uma combo que ele vai salvar e vai ajudar Ah, como se estivesse faltando coisa? O troço está para lá, então ninguém tem que ir O que é isso? Ah, eu acho que é o troço aqui Ah, eu acho que é o troço aqui Ah, eu acho que é o troço aqui Ué, faltou um Faltou o sete, eu peguei o seis e o oito Será que eu vou ter como... Uma coisa que normalmente eu espero muito em jogos assim é que eu tenho um radar Ah, eu quero muitas vezes que eu dê para comprar um radar nesses jogos para achar os conexãoáveis E agora eu estou triste Eu estou com medo Eu vou transformar Aqui é real, é assim que eu estou fazendo Ali é real para terminar a fase? É, eu estou fazendo a fase É para terminar ele Eu não vou lá agora não O que é isso? 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 Eu não vou lá agora para a mesma fase não, porque eu tenho um lugar ali para eu dar teleporte. Eu não quero saber como é que eles descobriram isso. Então, colocar cocô líquido de leão em trilhos de trem diminui problemas com cervos sendo atropelados pelo trem. Eu não quero saber como é que eles descobriram isso não, sinceramente. Olha que legal isso aqui. Bate nos inimigos. Estoque, estoque, instantâneo. Isso aqui são para recuperar a vida. Isso aqui eu acho que não vai ser permanente, porque ele não está escrito em instant impermanent. Mas valeu a pena ter comprado. Ele me deu muito mais de speed. Vale a pena ter um estoque? Ah, isso aqui aumenta contundidinho no que eu recebo. Vale a pena ter não. Dá para fazer um negócio aqui rapidinho. Não pode acessar tudo não. Não pode acessar tudo não. Não pode acessar tudo, mas não pode acessar tudo. Vidro. Mas é porque a maioria da pára fica de quadras. E? Baikiru também é ruptura? Geto! Uma coisa que eu acho muito interessante é o fato de eles terem as... Achei que fosse pra entrar. As vassourinhas... As vassouras deles são pequenas. Não são igual a nossa. Porque, tipo assim, as nossas aqui no ocidente elas são grandes pra gente não ter que se abaixar. As deles são pequenas porque eles já estão acostumados a abaixar pra limpar. São portões. Aprendendo 3 Aprendendo 3 Aprendendo 4 Aprendendo 3 Aprendendo 3 Ouro do chão Isso é? Aprendendo 3 Ouro do chão o rio menor do japão pode ser achado em wakayama e é chamado de butsu butsu gawa foi chamado dessa forma por causa da água que borbulha butsu butsu pode ser o barulhinho e aí E aí, consegui tudo. Vai chegar uma hora que eu vou me estressar. É assim que eu funciono. Qualquer colecionável em qualquer tipo de jogo eu já me estressa. Ok, por enquanto a gente fica por aqui, tá? Nós vamos na próxima que eu vou jogar muito mais Bacquero. Eu estava muito afim de jogar esse jogo. Bom, até a próxima. Tchau, tchau.